Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade, conduzi-nos à santidade. Vamos repetir? Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade, conduzi-nos à santidade. Mais uma vez, o Espírito Santo bateu às portas de nossas casas, do nosso coração e da nossa igreja. Mais uma vez, Ele respondeu, vindo ao encontro da nossa prece que diariamente clamava, Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Sim, as chamas de fogo pousadas sobre as cabeças da Virgem Maria e dos apóstolos no dia de Pentecostes, São as chamas do amor de Deus, personificado este amor de Deus, na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele escuta a oração e vem ao encontro de quem se coloca na presença de Deus, em casa ou na igreja reunida. O Espírito ouve os gemidos de sofrimento, ouve os cantos de alegria, acolhe o fervor da ação de graças. Consolador divino, foi o consolo de tantos, que dadas as atuais circunstâncias, só puderam, de dentro de casa, pelos meios de comunicação, aos quais, mais uma vez, quero publicamente agradecer, celebrar a solenidade de Pentecostes, isto é, a festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes. Claro, Espírito Santo também é o consolo das famílias que perderam entes queridos nesta pandemia que está nos assustando. Qual bem-fazejo e divino sopro, o Espírito irrompe-se com seu amor no interior das casas, como no dia de Pentecostes, foi em casa, em que do céu veio um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa, onde Maria e os apóstolos se encontravam. Fora antes assim, já na noite do primeiro dia da ressurreição, quando Cristo, ressuscitado pelo Espírito do Pai, se apresenta aos apóstolos, igualmente à noite, reunidos em casa. Na anunciação, foi também em casa que o anjo Gabriel anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Foi em casa que, ao receber a visita e ao ouvir a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. O Espírito Santo está no centro do mistério pascal celebrado pela Igreja. Do início ao fim da vida de Jesus, o Espírito fez-se presente. No batismo, pousou sobre ele. Ao iniciar seu ministério, proferiu que o Espírito do Senhor repousa sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Durante esta novena, ouviu-se diversas vezes, no Evangelho de João, no discurso de despedida, Jesus prometendo o Espírito Santo paráclito, Consolador, Advogado, Espírito da Verdade. Após a morte, no terceiro dia, o Espírito do Pai ressuscitou o Filho Jesus. E assim, no domingo de Páscoa, ressuscitado, sopra sobre os apóstolos em casa, dizendo, Recebei o Espírito Santo. Na ascensão, quarenta dias depois, Cristo promete, Eis que eu vos enviarei o que meu Pai prometeu. E também diz, o Espírito Santo descerá sobre vós, e dele recebereis força. Sereis então minhas testemunhas. Cumpre a promessa, de modo que no dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós também, ao celebrarmos, mais uma vez, o Pentecostes. O Espírito Santo, é fonte de santidade. Por isso é santo. Ele é o Espírito Santificador. A oração de hoje, proclama que, pelo mistério da festa de hoje, santificais, ó Deus, a igreja inteira. O lema da festa, já o evoca. Fortalecei-nos na caridade, e conduzi-nos à santidade. A prática da caridade, conduz ao testemunho de santidade. Fruto maior, dentre tantos inúmeros, dons do Espírito Santo. A santidade é o dom por excelência. O dom dos dons. Por isso também, se pediu, na oração de hoje, derramai, Senhor, por toda a extensão do mundo, os dons do Espírito Santo. É a santidade de Deus que se derrama do céu, qual orvalho generoso que irriga e fecunda, produzindo salvação, visto que, com o Pentecostes, produziu-se uma troca salvífica. A humanidade de Cristo subiu da terra ao céu, na ascensão, e hoje, o Espírito de Cristo desceu do céu, à terra, sobre nós. meditemos sobre as maravilhas do Espírito Santo. É Ele que conduz a igreja, é Ele que orienta a história da humanidade. O que o Espírito realizou naquele primeiro Pentecostes, a igreja suplica que Ele continue realizando ainda hoje. Realizai agora, no coração dos fiéis, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. O Salmo responsorial, canta as maravilhas da criação, enviais vosso Espírito e tudo renasce, e da terra toda face renovais. Maravilha da criação. No Evangelho, se narra a maravilha da redenção, pois uma vez ressuscitado, Cristo transmite os dons mais preciosos, o dom da paz, a paz esteja convosco, o dom da alegria, os discípulos se alegraram por verem o Senhor, o dom da missão, como o Pai me enviou, também eu vos envio, o dom maior, recebei o Espírito Santo, o dom do perdão, o dom da redenção, a quem perdoar, dizem os pecados, eles lhe serão perdoados. Maravilha da criação, maravilha da redenção, mas a primeira leitura, narra a maravilha de Pentecostes, os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo, e a eles logo juntou-se a multidão, pois moravam em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações do mundo, e diante da pregação dos apóstolos, todos ficaram cheios de espanto e admiração, e diziam, todos nós os escutamos, anunciar as maravilhas de Deus, na nossa própria língua, na nossa própria realidade, na nossa própria cultura, nos tempos também de hoje. É a maravilha da igreja que nasce, reunindo em torno de si, todas as raças e línguas, povos e nações, na comunicação plena, da linguagem do amor. Com o Pentecostes, nasce a igreja, e é dessa maravilha que Paulo fala na segunda leitura, a maravilha que é a igreja, na diversidade dos carismas, os dons, na diversidade dos ministérios, os serviços. O apóstolo diz que há diversidade de dons, mas é o mesmo o Espírito, que a cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum, e que nós fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, isto é, a igreja, corpo de Cristo, sendo ele a cabeça, e nós os membros. por fim, irmãos e irmãs, Pentecostes, é uma celebração de esperança, é a esperança, que vem de Deus, nosso auxílio, e nossa proteção, nossa luz, e nossa salvação, de fato, ao iniciar, a coroa do divino, os devotos rezam, Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrê-los, sim, Deus sustenta os devotos do divino, na prática da caridade, pela esmola em vosso nome, dando água a quem tem sede, dando pão a quem tem fome, Deus sustenta os devotos do divino, abençoando o seu trabalho e esforço, para que a semente seja tanta, a mesa seja farta, a casa seja santa, o perdão seja sagrado, a fé seja infinita, o ser humano seja livre, e a justiça sobreviva, Deus sustenta os devotos do divino, na perseverança, para que a bandeira, siga em frente, atrás de melhores dias, em um cenário diferente, dos anos anteriores, a festa de 2020, foi realizada, com êxito, pela graça de Deus, pela presença do Cristo, pela luz do Espírito Santo, sigamos confiantes, rumo, a festa do próximo ano, sigamos confiantes, Maurinho, Alessandra, Maurimar, Roberta, segue, o sentimento, de gratidão, aos que acompanharam, e rezaram, foram tantos, milhares, pelos meios de comunicação, estando em casa, ou em outro lugar, gratidão aos padres, aos diáconos, seminaristas, aos festeiros, capitães de mastro, meios de comunicação, associação, profesta, rezadeiras, voluntários, honra e glória, Santíssima Trindade, louvor, a Virgem Maria, sob o título, de Nossa Senhora, da visitação, hoje, 31 de Março, é esta festa, da visitação, de Nossa Senhora, e também, desde o recente, apelo do Papa Francisco, como Nossa Senhora, Mãe da Igreja, amanhã, segunda-feira, depois de Pentecostes, Gratidão, a Nossa Padroeira Santana, Amém, assim seja, Aleluia, Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade, e conduzi-nos à santidade, Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade, e conduzi-nos à santidade, Amém, Amém,